Eeeh, eeeh, tô te beijando mais uma vez Eeeh, eeeh, nós encontramos mais uma vez E de repente, tudo tá valendo, você me olhando E uma lua apareceu, pra mudar o plano Prima insano E uma lua apareceu, pra mudar o plano Prima insano, tudo operando Até um friozinho pra te abraçar Tudo moderando, prima avançando Ai, ai, ai Quando eu te vejo eu fico louco Eu tô parecendo bicho solto Quando eu te vejo eu fico louco Eu tô parecendo bicho solto Esse delírio que não posso conter Tem um imã me puxando pra você Tem sentido não? Eu esqueci, mas o tempo passava Eu lembrava De um momento tentando esquecer O destino traçou em pleno rolê Sintonia bateu pra valer Imaginei um beijo em você Sentido não faz Beijo tá doendo que tudo se desfaz O vento sobra é lento e encaro sem paz Sentimento adentro São testes que a vida traz Traz Momentos, minutos atrás Pensando que era capaz De esquecer Vários momentos de love 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 Vários momentos de love